Vamos lá, lote número 1, senhores. Lote número 1 é uma Toro 2021-21. Ano e modelo, documentação pronta do Banco Bradesco. Eu já tenho 71 mil reais para começar online. 71 mil. 71 mil reais online em 71 mil. E vou vender. Já vou vender o lote número 1 por 71 mil. Vamos ir 200 agora. 71 mil, 71 mil. E vou vender online a Toro. 71 mil. Uma. 71 mil reais. Vou vender a Toro. 200. 200, 200. Agora 200 online. 71 e 200. 400. 400 online e vou vender. 71 e 400. Vou vender. Uma. 600. 600 aqui no auditório. 600. Vamos lá. 71 e 600. E vou vender. Uma. 800 online. 800, 800. E vou vender. Uma. 71 e 8. 800. E vou fechar. Duas. Parou. E dois. E dois e dois. 72 aqui à direita no auditório. 72 mil. E vou vender. Uma. 72 mil. Vou vender. Duas. E 70 e 2 mil. 200. Online. 200 entrou online. De novo. 72 e 200 entrou online. Uma. 72 e 200. 400. 400 aqui no auditório. E vou vender presencial. Uma. 72 e 400. Duas. 72 e 400. Vendido. Vendido para o senhor. Só aguardar. Obrigado. Próximo lote é o 27. Esse aqui também documentação 30 dias úteis. É uma. Doblô. 2 mil e 11 e 12. É uma Doblô. Adventure. Venture. 15 mil já tem online. Vamos lá. 15 mil. E 200. 15 mil e 200. Online. Online. 15 e 200. Vamos lá. 15 mil e 200. 200. 200. 400. 400. 400. Agora na Doblô. 15 mil e 400. 4. 600. 600. 600. E vou vender. Vou vender a Doblô. documento 30 dias úteis. 15 mil e 600. 800. 15 mil e 8. 8. 8. E vou vender online. 1. E 16. E 16. Arredondo online. 200. 200. 16 e 200. E vou vender online. 1. 16 e 200. É venda. 400. 400. Agora 400. E vou vender. E 600. E 600. 600. Eu vou vender. 1. 16 e 6. É 800. 16 e 8. 8. Vou vender. 17 mil. 17 mil. 17 mil. É venda online. 200. 200. 200. É venda online. 1. 17 e 200. 200. É venda online. 1. 17 e 200. É venda online. 400. 400. 400. E vou vender. 1. 600. 600. 600. E vou vender. 1. 17 e 600. E vou vender. 1. 17 e 600. 800. E 800. 17 e 800. na dobro, 18 mil reais, 18 mil, 18 mil na dobro é venda, uma, 18 mil vou vender a dobro, duas e 18 e 200, e 200, 200 e vou vender, uma, 400, 400, 400 e vou vender, uma, 18 e 400, eu vou vender, uma, 18 e 400, duas, 18 mil e 400, vendida online, obrigado, uma Blazer, 2011, 11, 17 mil e 800 para começar, 17, 800, documento pronto, sem motor, é no estado que se encontra, 18 mil reais, alguém me confirma, 18 mil reais, eu vendo agora, 18 mil, 18 mil, é venda, é venda, é venda, 18 mil reais para vender, para vender, para vender, 18 mil, uma, 18 mil, 18 mil para vender, online ou presencial, duas, alguém tem interesse, vamos condicionar, 16 mil, condicional, alguém confirma, pode ser, colocar 15 mil, condicional, 15 mil reais, hein, aí, ficou excepcional, tabela dela é 46, e já vou condicionar, 15 mil, 15 mil, online, online, vou levar condicional, uma, 15 mil, 15 mil, vou levar condicional, online, duas e 15 mil, 200, 200, 200, 200, 200 e vamos em frente, e 200, vou condicionar, uma, 15 mil e 200, vou levar condicional, duas e 15 mil e 200, condicional, obrigado, lote 85, agora é do PSA, lote 85, é um Peugeot 308, carro completinho, e eu já saí de 24 mil e 500 para começar, 24 e meio, 24 e 500, 500, vou levar condicional, 25 mil, vou pegar 25 mil, condicional, é muito bom o preço, hein, 25 mil, vou levar condicional, uma, 25 mil, vou levar condicional, automático, online, 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 25 mil, vou levar condicional, daí para frente, online, 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 25 mil, uma, e 25 mil, vou levar condicional, online, duas e 25 mil e 500, e 500, online, 500, online, vamos em frente, 25 e meio, 25 e meio, vou condicionar, 25 e 500, 500, 500, é condicional, online, uma, 25 e meio, vou condicionar, duas, parou, 26, 26, 26, 26, é condicional, uma, 26 mil, 26 mil, é venda condicional, online, duas, e 26 mil, condicional, obrigado, 2018, 19, direção, ar, vira e trava, automático, completinho, completinho, 55 mil, 55 mil, é a saída, que beleza, 55 e meio, 55 mil e 500, 500, e vamos em frente, 55 e meio, e 500, 500, 500, vamos lá, e vale mais, 55 e meio, 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 é um Virtus 2018, 19, 55 e meio, e 500, 56, 56, 56, está bem pertinho, e 500, 56 e meio, 56 e meio, e vou vender, vou vender, vou vender, por 56 e meio, é venda, hein, olha que oportunidade, 57 mil, arredondou, 57 mil, e vamos de 200, 57 mil, 57 mil, e vamos de 200, e 57 mil, 57 mil, e vou vender online, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, para vender, uma, 400, 400, 400, 400, 400, para vender, uma, 57 mil e 400, para vender, duas, 600, 600, 600, 600, 600, 600, e vou vender, uma, 57 mil e 600, 800, 800, 800, está no online, e vou vender, uma, 57, 8, 8, 8, 8, e vou vender, uma, 57, 8, 2, 57 mil e 8, 58, 8, 8, e vou vender, uma, 58 mil, duas, e 58, e 8, e 8, e 200 online, e 200 online, e online, e online, uma, 500, 400, 400, lá no auditório, e vou vender, uma, 58, 400, duas, e 58, 600, online, 600 online, e online, e vou vender, uma, 58, 600, duas, parou, e 58 mil, 800, voltou no auditório, 800, 800, voltou presencial, uma, 58, 800, duas, 58, 800, vendido, aí para o senhor, obrigado, 58, 800, lote 97, olha que beleza, é um Cruze, é um Cruze, 19, 20, carro tem 80 mil, quilômetros rodados, automático, documento pronto, 75 mil, já tenho confirmado, no Cruze, olha que beleza, 75 mil, online, 75 mil, já tem online, 75 mil no Cruze, e vamos em frente, em frente, e 500, e 500, 500, 500, está só no online, online, 75 e meio, 75 e 500, 500, 500, está só no online, é um Cruze, 2 mil e 19, 20, por 75 e meio, uma, 75 e meio, está bem perto, hein, mais um pouquinho, eu vou vender, 75 e meio, uma, 75 e 500, vou levar condicional, e 6, e 6, e 6, e 6, ainda não dá, está bem pertinho, 76 mil, 76 mil, uma, 76 mil, e vou vender, está liberado, vou vender online, 76 mil, é venda, é venda, é venda, é venda, e 500, e 500, agora quem pagar mais leva, 76 e meio, para vender, 76 e meio, e vou vender, uma, 76 e 500, eu vou vender no online, online, duas, parou, não mais, e 77, e sete, e sete, e sete, e sete, e quinhentos, e 500, e 500, online, e 500, online, e 77 e meio, 77 e meio, está tudo no online, vou vender, uma, 77 e meio, vou vender online, duas, e 77 mil, e oito, 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 e vou vender, 78 mil, e vou vender, uma, 78 mil, duas, 78 mil, vendido, vendido, online, obrigado, próximo lote, senhores, é o 101, é uma frontier, lote 101, e um, a frontier, pegar 90 mil, na frontier, aí ficou, excepcional, 89 e meio, 90 mil, na frontier, alguém confirma? 90 mil, 88 mil, pode colocar, 87 e meio, 88, 88 mil, 88 mil, na frontier, alguém confirma? Pode, pode ser, 85, aí menos, já está bem abaixo, do que poderia, 85 mil, vende condicional, aí, pegar rapidinho, 85 mil, na frontier, é, online, vou levar condicional, uma, 85 mil, vou condicionar, duas, 85 mil, condicional, lote 105, é um Jetta, chegou o Jetta, 40 mil e 200, se eu já tenho de saída, 40 mil e, pegar 33, aí, meu amigo, melhor do que isso, 32 e 8, 33, 33, leva condicional, uma, 33 mil, vou levar condicional, online, ou presencial, 33 está aqui, e vou condicionar presencial, uma, 33 mil, vou condicionar, duas, e 30, e 3 mil, condicional, obrigado, 107 ao lote, é mais uma Maroc, essa é 15, 15, ano e modelo, manual do proprietário, documentação pronta, e eu já tenho, 64 mil e 500, para começar, 64 e meio, e meio, na Maroc, vou levar 65 mil, condicional, 65 mil é uma CD, 4x4, ela é 15, 15, ano e modelo, a diesel, 65 condiciona, 65 mil, 65 mil, leva condicional, uma, 65 mil, leva condicional, duas, e 65 mil, alguém confirma, condicional, não há interesse, pode ser, vou tentar, 60 mil, 60 mil, aí ficou bem longe, mas vamos encaminhar, 60 mil, condicional, alguém confirma, já tenho 60 online, 500 é sua, 500, 500, 60 mil e 500, aqui no auditório, vou condicional, uma, 60 mil e 500, vou levar condicional, uma, 60 mil e 500, duas, e 60 mil e 500, condicional ali, só aguardar, obrigado, vamos tentar, lote, 110, vou pegar, 33 mil, nesse Pejô Grif, 33, aí meu amigo, alguém confirma, 33, 33, 32,5, 33, é muito bom o preço, pode pegar, que vale, não há interesse, 33 mil, uma, 33 mil no Pejô, aonde, vai ficar muito fora, olha lá, 33 online, confirmado, vou levar condicional, 33 mil, vou levar condicional online, uma, 33 mil, vou levar condicional online, duas, e 33 mil, condicional, lote 117, aqui no telão, é uma Spin, na Spin, automática, LTZ, top de linha, 33, 30 mil reais, eu condiciono, carro de 50 mil, alguém me confirma, 30 mil, uma, 30 mil, duas, vou deixar em aberto aqui, 30 mil reais, vamos para o lote 128, Nissan Mar, 2015, 16, vamos sair de 21, vai, 21, já tenho confirmado, 21 mil, 21 mil, vou levar condicional, 21 mil, presencial, é condicional, uma, 21 mil, 21 mil, duas, online, e 21 mil, vamos tentar, condicional, vamos para o lote 1, 3, 2, é uma ideia, aqui no telão, a ideia, manual do proprietário, automática, câmbio danificado, e eu vou pegar 20 mil na ideia, 19, 800, 19, 800, vou pegar 20 mil, 20 mil na ideia, alguém me confirma, 20, 20 mil, é só confirmar, 20 mil, 20 mil, eu levo condicional, online, o presencial, uma, 20 mil, 20 mil, eu levo condicional, duas, parou, não mais, e 20, 20, online, vou levar condicional, online, 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 uma, e 20 mil, vou levar condicional, online, uma, e 20 mil, duas, e 20 mil, condicional, obrigado, vamos para um 4, 9, é um Astra, chegou funcionando, doastrinha, ele é sinistro, recuperado, e 7 mil, aí ficou maravilhoso, se liberar, e vou levar condicional, 7 mil, 7 mil, é condicional, online, uma, 7 mil, 7 mil, duas, e 7, 200, 200 online, 200 online, 400, 600, 600 online, online, 600, uma, 7, 600 é condicional, 800, 800 é condicional, uma, 7, 800 é condicional, uma, 7, 800, 800, duas, aonde, 8 mil online, 200, não, 8 mil, 8 mil online, online, online é condicional, uma, 8 mil é condicional, duas, e 8 mil, condicional, obrigado, 151, é uma Tiguan, 31,500, eu tenho na Tiguan, confirmado, automática, olha que beleza, ela é 10, 11, 32 online, vou vender, daí pra frente, quem pagar mais, leva 32,500, 500 online, vou, 33, 33,851, 33,5, 33,5 na Tiguan, 33,5, vou vender online, 34, 34 mil, 34 mil, tá só no online, 500, e 500 e 500, 34,5, 34,5, 34,5, agora tá só no 35, 35 mil, 35 mil, tá só no online, vou vender 500, e 500 e 500, agora vou vender online, 35,5, 35,5 pra vender, 36, 36, 36,5, 36,5 na Tiguan, 36,5, vou vender online, uma, 36,5 vou vender online, duas, e 36 mil, e 500, vendida online, 36,5, lote 152, é uma Tucson, 2007, 8, e eu vou pegar um condicional, ela de 8 mil, vai, volta lá o lance, volta 152, 8 mil, é condicional, 8 mil, vou levar condicional, uma, 8 mil, vou condicionar, duas, e 8 mil, condicional, condicional, o, E aí, o, o